Tá legal. Vamos lá. Concentra. Velocidade. Eu sou a velocidade. Um vencedor, 42 derrotados. Eu como derrotados no café. Café? Ah, eu devia ter tomado café. Um lanchinho até que é bem. Não, não, não. Concentra. Velocidade. Eu sou mais do que rápido, mais do que veloz. Eu sou um relâmpago. Ô, relâmpago. Tá pronto? Tô sim. O relâmpago tá pronto. I gotta say it. We've been driving this road for a mile and a long time. Paying our mind to the signs. Well, now this neighborhood's changed. It's all been rearranged. We left that team somewhere behind. Good job! Slow down, we're gonna crash. Tchau. 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 Olha em frente de antena. Tchau. 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 Barra é a lâmpada. Pode crer, cara. Tchau. 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 Tchau.